O que vocês estão vendo aí na frente, rapaziada? Vamos ver se vocês têm um pouquinho de noção. O que vocês estão vendo? É. Vocês estão vendo uma subida, uma terra ou uma ladeira? Ou nenhuma das questões ou respostas anteriores? Vem, marcelou. Isso aqui não é teste vestibular não, meu amigo. Isso aqui é teste de homem. Então, ó. Vamos bater a pata no chão aí. Ó. Vamos bater a pata no chão. E, ó. Vamos subindo, meu garoto. Não subindo, meu garoto. E aí, rapaziada, já tô até o pau catando um posto pra descansar, não achei um posto até agora. Ih, rapaziada, eu com medo aí, aí galera, cafetamento na BR-356, entre mortos e feridos, salvaram-se todos.